Pio Jumon se entregou depois que o governo espanhol emitiu o mandado de prisão internacional. Agora o líder e quatro ex-ministros acusados de rebelião no processo de independência da Cataluña não podem sair da Bélgica sem autorização. Eles também vão ter que comparecer ao tribunal em 15 dias. A justiça belga tem até 60 dias para decidir se extradita os líderes catalã. Subiu para 44 o número de mortos na passagem de Tufan no Vietnã. Outras 19 pessoas estão desaparecidas. Segundo as autoridades, mais de 100 mil casas foram destruídas e as enchentes ainda ameaçam várias regiões do país. Novas imagens mostram a destruição da cidade síria de Deirar Zor, que foi reconquistada do Grupo Estado Islâmico. O local era o último grande território no país controlado pelos terroristas. E a reconquista significa uma grande vitória contra o grupo, que continua perdendo terras na Síria e no Iraque.